Música Personalidades de Brasília, artistas, músicos E hoje você vai conhecer um pouquinho de um fotógrafo Eduardo Rodrigues Eduardo, vamos falar da sua vida, eu sei que você veio de Goiânia Como é que foi a sua vinda para Brasília? Bom, a oportunidade de vir aqui para Brasília foi a trabalho E aí a gente chegou aqui, tem 11 anos e apaixonamos pela cidade E estamos aqui até hoje E já bem mesmo assim como fotógrafo, como é que foi? Você fez curso em Goiânia, como é que foi? Então, a minha história na fotografia começa lá em 2004 Eu juntamente com a minha esposa A gente abriu uma empresa de assessoria de comunicação Ela é jornalista E eu era designer gráfico E aí surgiu a oportunidade de trabalhos de fotografia de eventos E aí eu abracei essa oportunidade Eu falei, rapaz, é agora que eu vou aprender a fotografar E foi assim que iniciou toda a minha carreira de fotografia Com a era digital, hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica no bolso Vamos dizer assim, que é o celular E como é que está sendo assim na era digital e o seu trabalho profissional? Ah, eu acho que é muito bem-vindo assim Essa ideia do aparelho celular, né? Eu acho interessante E hoje em dia você, para fazer um material fotográfico de qualidade Você não necessariamente precisa ter uma máquina profissional, né? Isso nos anos... A gente, se a gente voltar nos anos 90 Tinha muita essa necessidade do equipamento profissional Era muito caro mesmo, não era fácil Mas eu gosto muito, sim, da ideia dos celulares, né? E só que a gente tem que ter uma tranquilidade A fotografia, ela precisa encantar Ela precisa gravar aquele momento Passar aquela magia daquele momento E com o celular você consegue fazer isso Você conseguindo pegar essa ideia da fotografia De momento, de luz, de energia daquele momento Eu acho que é bem-vindo, sim Legal E a era do preto e branco Você também aprendeu a revelar filme, né? Porque antes era a película, né? Que era a maravilha, né? E os artistas, mesmo os maiores artistas da fotografia Como Sebastião Salgado, né? E outros também Usam sempre muito preto e branco Você continua usando preto e branco? Ou o seu trabalho é mais jornalístico? Mais é... Tocional? Ah, eu adoro preto e branco também Mas eu vou falar a verdade Eu não uso muito não Mas eu adoro Assim, eu... Eu... O meu interesse na fotografia Surgiu nos anos 90 Que eu fui pra Cuiabá E eu trabalhava em gráfica Numa gráfica expresso lá E essa gráfica Era uma gráfica muito boa, né? E assim... Recebia muitos arquivos De agências de publicidade Então eu recebia aqueles arquivos, né? Pra poder imprimir Via aquelas peças, né? De publicidade E ficava encantado com aquilo E queria saber como é que era Como é que fazia, tal Conversava muito com os diretores de artes, né? E aí, na minha chegada aqui em Brasília Eu estudei publicidade e propaganda No IESB Formei e sou da turma de 2011 Aí eu pude conhecer bem, assim, profundamente Fotografia publicitária, né? E aí passei a trabalhar muito Com fotografia de gastronomia também Que eu faço bastante Adoro fazer E o preto e branco Ele tá inserido aí, né? Eu acho que é uma linguagem, sim, linda Eu valorizo muito o preto e branco E não tive a oportunidade de revelar fotos E isso eu não tive Não tive essa oportunidade Mas ainda tá em tempo Tá tudo aí A gente consegue ter essa oportunidade, sim Legal, a química, né? Você revela uma foto Tudo o processo, a química Então também é um lado artístico também Da fotografia E Brasília, né? Vamos falar um pouco de Brasília Você que é goiano, de Goiânia O amor por Brasília Olha, eu Quando eu cheguei aqui na cidade Eu demorei um tempinho Pra acostumar aqui com a cidade Porque é tudo diferente, né? A cidade de Goiânia É muito diferente aqui Da cidade de Brasília Mas também foi só os três meses Depois que eu me acostumei Eu me apaixonei Assim, a cidade é linda Tem toda a história aqui Do Oscar Niemeyer Com suas arquiteturas, né? É tudo muito lindo de ver E também uma coisa que me encantou muito Aqui em Brasília Foi as estações das flores Das árvores, né? Porque aqui a gente pode A gente pode ver muito definida Assim, as estações Das cibipirunas Dos flamboyans Dos IPs, né? IPs amarelos IPs rosas IPs brancos É um prato cheio Pra quem é fotógrafo Vim fotografar nessas estações É lindo aqui Legal E estamos na capital do país, né? Brasília E muitos fotógrafos Os maiores meios de comunicações Estão aqui Você pensa em trabalhar Em algum jornal Ser um correspondente Você pensa assim Nesse lado também Ou mais agência? Então, desde 2004 Eu venho trabalhando Por contra própria, né? E assim É super interessante Assim Às vezes você tem Uma oportunidade De trabalhar Em uma agência Trabalhar em um jornal E tal Eu não tive essa oportunidade Mas pra falar Falar bem a verdade Eu não Eu não desejo isso Eu desejo Que eu tenha Sempre bastante clientes Que eu possa fazer Os meus trabalhos De forma Individual E dessa forma Eu consigo cuidar Da minha família Dar todo o amparo A eles Porque quando você vai Trabalhar Numa Numa empresa Fichado Você tem horário E aí Você não consegue Fazer mais nada E eu tenho Na minha cabeça Que a minha família É primordial Pra mim Legal E os novos fotógrafos Você como profissional Já experiente Uma mensagem Para os novos fotógrafos Que queiram entrar Nesse meio artístico Porque a fotografia É um leque De oportunidades Olha Eu gostaria De falar primeiro Sobre Duas referências Ótimas Que eu tenho Que me ajudaram Muito Na fotografia Uma referência É o Edgar Soares É de Goiânia É um fotógrafo Publicitário Daqui do Centro-Oeste Faz trabalhos Maravilhosos Eu tive oportunidade De fazer um curso Com ele De fotografia De gastronomia Foi Foi excelente Assim Um cara Super aberto Muito Disposto A ajudar A ensinar Muito bacana Edgar Soares E o outro É o Michel Telcim Lá de Florianópolis Que também é um fotógrafo Publicitário Que me ajudou muito Ele me ajudou Na minha monografia De final de curso De publicidade Propaganda Um cara muito aberto Assim Eu mandei uma mensagem Para ele Ele respondeu E assim Muito bacana Mesmo Essas duas pessoas Eu acho Assim O mercado De fotografia É maravilhoso Assim Quem Tem o interesse Na fotografia Vá Corre Atrás Mas Não Não Tenha A preocupação De 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 querer Eu falo assim Porque a gente Sempre quer ter uma máquina Profissional Na mão E uma máquina Profissional É caro 5 mil 7 mil 8 mil Uma máquina Bacana Fora as lentes Fora as lentes Que aí vai mais 2 mil E por aí vai Então assim Comece com o seu Com o seu celular mesmo Porque eu Depois de muitos anos Assim Que eu consegui entender O conceito da fotografia Para mim Que é o que? É você entender Que a luz Ela desenha tudo Então a partir do momento Que a gente entende a luz Que a gente olha para ela Com os olhos de fotógrafo A gente consegue captar Belas imagens Comece Não precisa comprar Equipamentos caros No começo Comece com o seu celular E assim vai Legal É isso aí Então você Agora conhece um pouquinho Desse grande fotógrafo aqui Que é o Eduardo E vamos seguir Que você vai conhecer Mais personalidades Do mundo artístico Cultural Da nossa amada Brasília